Olá, esse é o começo de uma história inacreditável de tão milagrosa. As pessoas que você vai escutar, os personagens, elas acreditam em suas histórias com total devoção. Histórias que mudaram suas vidas para sempre. Por isso, preste muita atenção aos mínimos detalhes. É o 46º ano do calendário juliano, na região oeste de Belém. A história começa com três pastores no campo. O que vocês estavam fazendo naquele dia? Já tinha cuidado das ovelhas o dia todo, estava escuro. Eu estava me preparando já para ir embora, para descansar pelo dia. A gente estava pronto já para se recolher. De repente, apareceu uma grande luz. De uma forma extraordinária, eu vi uma luz na noite. Nós, na verdade, quem estava junto e quem presenciou sentiu uma energia bem diferente. E como que foi esse contato que vocês viveram? Então, foi do nada. Apareceu um anjo e a gente ficou assustado na hora. A gente não sabia o que era, nunca tinha visto. A gente não consegue, em palavras, desenhar o cenário. Ele fala a respeito de um nascimento de um bebê que seria a rei e estaria em Belém. Para mim foi bem assustador no começo, até que ele falou, não, não temas. Mas eu não imaginava ser, o ser a presenciar esse momento. Então, onde eu me dei conta que eu estava vivendo um verdadeiro, pode-se dizer, milagre. Eu não sei te explicar. Nasceria um rei e esse rei mudaria toda a história da humanidade. Então, logo após o anjo vir, nós já vimos muitos sinais e pessoas adorando e dizendo Santo é o Senhor e tudo. Depois de tudo isso, você lembra que ele disse para vocês? Nós temos a cultura local, né? Então, a gente sempre ouviu a respeito de profecias que viriam um rei. Ele falou que tinha uma boa notícia. Que o salvador da humanidade nasceria. E que nos traria esperança. Que seria um libertador. Que seria, a gente espera que seja um guerreiro. E essa mensagem veio através de um anjo. E esse anjo trazia uma boa nova. Trazia uma profecia. Que algo de muito grande ia acontecer. O que vocês fizeram depois disso? Na verdade, a gente foi tomado por uma intuição muito grande. Dentro do nosso coração. Onde nos levou a procurar esse nascimento. Essa boa nova, essa notícia. Nós fomos acreditando que seria sobre o reino que estava naquele lugar. A gente sabia que tinha que ir atrás desse rei que nasceu. Logo, a gente procurou o reinado. Logo, a gente procurou o rei Herodes. E nos direcionamos a ele. Nós fomos à procura. Decidimos ir à procura daquele que está por vir. Então, ali a gente conversou com ele. Ele até se espantou com a notícia. O que vocês sentiram nesse momento? Assim, quando a gente chegou lá, nós vimos que não era isso. Sabe quando você entrega uma mensagem com uma expectativa? A gente saiu dali porque a gente percebeu que não era... Não era... Que não era para ser contado. Porém, nós sabíamos, nós ouvíamos histórias de que Herodes... O rei mandou matar todas as crianças que estivessem de dois anos para baixo. Então, quem sabe se a gente não tivesse ido até Herodes, as coisas teriam sido diferentes. Será que eu conseguiria ter seguido somente a estrela e evitado tudo isso de ter acontecido? Sabendo desse impacto que a gente causou... Sinceramente, foi um momento de muita tensão para nós. Foi um momento em que a gente se deparou... Que a nossa decisão, que a escolha que nós fizemos... Resultou nessa grande catástrofe. E o que fez vocês continuarem perseguindo esse menino? A gente estava muito triste. A gente não tinha noção do que estava acontecendo. Desde o início, a gente seguiu a nossa intuição. Que seria a estrela. Que seria a luz. Quando a gente avistou no céu... Nosso coração se encheu tanto de alegria... A gente viu aquela luz no céu novamente. A gente viu aquela estrela e a gente sabia que a gente estava ali por um motivo. A gente sabia que tinha um final naquela viagem. E foi assim. Foi assim que o nosso coração se reacendeu. Que uma chama brotou no nosso coração e a gente precisava encontrar esse bebê. A gente precisava chegar até o fim. Tinha algo que a gente precisava pegar. A gente sabia que não era à toa que a gente saiu dos nossos campos. E nós fomos até o final. E quando aquela estrela parou sobre a manjedoura... Nós sabemos que ali dentro estava o Salvador na humanidade. Como foi o encontro com ele? O que vocês viram ali? Nós esperávamos um castelo. Nós esperávamos um reino. Nós esperávamos uma apresentação de uma forma... De um caráter de um rei. E de repente a gente encontra um celeiro. E a gente se depara numa manjedoura com uma criança enrolada em panos. Nós encontramos uma família um pouco fragilizada. Não era o que a gente esperava. A gente esperava um rei vindo em glória. Porém, nós nos lembrávamos da profecia. Que diria que aquele que salvaria a humanidade estava ali. E ali o encontro foi... Em outras palavras, não sei explicar. A gente entregou presentes. A gente entregou presentes, mas a gente saiu dele com um presente ainda maior. A gente saiu com uma notícia que mudaria toda a história da humanidade. Nós levamos nossos presentes, ouro, mirra, incenso. Porém, aquilo não era 1% do que nós recebemos de volta. Ali, na verdade, não terminou a luz. Ali se iniciou a luz. Um paradigma onde eu me encontro seguindo uma luz que termina e outra que se inicia. Eu só sei dizer uma coisa. A gente saiu mais presenteado que aquele bebê. A história que nós podemos contar agora é a história de um início, de uma nova era. Vocês continuaram com eles? Vocês foram embora? O que aconteceu depois disso? A partir dali, a gente foi tomado de uma alegria. A gente foi tomado de um ímpeto. De sair dali e espalhar essas boas novas para todas as pessoas. Eu já não lembrava mais que eu tinha ovelhas. Eu já não lembrava mais que eu tinha pasto. Eu só queria sair dali e espalhar para todo mundo que o salvador da humanidade chegou. A gente não conseguiu voltar para o pasto. Mas eu consegui entender que a partir daquele momento, a minha missão, ela se iniciou. E saindo dali, eu soube que minha vida jamais seria a mesma. E comecei a viver o reino de Deus a partir dali. A partir do dia em que o salvador da humanidade chegou como um bebê. Foquem nessa pessoa que está nascendo. Eu sei que quando vocês tiverem um encontro com esse bebê, sei que a transformação virá ao simples olhar. Eu olho para aquele cenário e vejo uma esperança. Eu vejo o céu na terra.